Eu acho que você é meu prazer Olá pessoal, aqui não é o Troll, aqui é o Mesquita E eu hackei, não, tô brincando, não hackei o canal O Troll deixou, por conta do canal dele, por alguns dias Pois ele está viajando E ele deixou por minha conta pra mim não deixar o canal dele parado durante esses dias E ele disse que vai gravar durante a viagem Ou, sei lá, foi isso que eu entendi Ele disse que vai gravar durante a viagem Então, dia 22 e 28, eu estarei postando vídeos Então, como eu não sou o Troll E eu não manjo muito das edições que ele faz nos vídeos Vai ser uma edição simples, né? Vai ser do meu jeito que eu sei E, é, hoje eu comecei resolvendo gravar um Rocket League E quando eu achar uma partida, eu volto Beleza pessoal, eu achei uma partida que foi em duels Que eu sou muito fã de duels Eu gosto bastante de duels E, é, não caiu uma palada aquelas coisas, mas Vamos tentar, né? Tá, o cara não me parece ser um jogador profissional, mas Fazer o que, né? Vamos lá Vira carro, caramba Ai, ai Eu vou me dar muito mal, porque eu não tô treinado Eu não treinei hoje Deixa eu ver O cara é pro Tá Vai, cara Ah, que lixo Me deu uma lé Nossa, eu ainda caí nessa Não Ele fez gol Tá Perdi um gol Tinha como eu fazer um gol, mas eu vacilei demais Porque, sabe como é, né? Com idade, prevalece Ser nobre prevalece Mas vamos lá Tá Vamos pegar esse boost aqui Tacar pra lá Ele vai tirar Eu vou bater Vou errar Porque eu sou o vesgo E eu não treinei E o cara vai Bater errado também Ai, caramba Eu preciso treinar ultimamente Tô mal, ó Vou perder um gol à toa Na verdade, eu perdi o gol Porque eu tô sem boost Eu odeio ficar sem boost Eu já disse isso Aí, ó E eu ainda vou levar um gol Não, não levei Beleza Ô, caramba Eu preciso treinar muito Ai, eu não consigo jogar falando Eu perdi o costume disso Nossa Aí, ó Aí eu fico todo perdido Aí, ó Valeu, cara Ele defendeu pra mim Tá Beleza Gol Golaço Uh As espeluzares Caramba Pra quem não está treinado, né Pra quem não está treinado Até que foi um gol bonito Opa Outro gol Caramba Assim foi tão fácil Simples Que isso Que isso, cara Não tá jogando bem, não Esse gol Eu sinto que foi cagado Eu sinto mesmo Tá Tá Mas vamos lá Recuperei Um gol que eu tomei Aqui à toa Tudo bem Vamos lá Não Caramba Eu odeio quando isso acontece Tipo O carro fica bugado Na parede Tá Defendi Beleza Ok Tomou mais um gol Muito bom Velho Muito bom Adoro Quando isso acontece Tipo Ele deu toque Eu só fui lá Bate de leve É muito bom Ai Eu adoro esse jogo Ai Como eu adoro esse jogo É sério Outro gol É sério Outro gol 4x1 Que isso Meu Tá jogando mal Agora Que que é isso Meu brother Ih Tá tenso Tá tenso Tremeu Tremeu na base Vamos lá Eu não posso tomar gol Eu tô com medo de levar um gol Tá Tirei Tudo bem Será Tá Tudo bem Deu uma batidinha E aí cara Vai ficar me travando mesmo Então vai ser de ré Se eu tivesse acertado Ai Se eu não Errou Errou Tá Tudo bem Tudo bem Vai pra lá Vamos lá Mais um gol Nossa Que raiva Nossa Ele tirou na cara Do gol Vai bater ali na quina Beleza Ai fiz bosta Fiz muita bosta Vamos tentar fazer um gol de ré Vamos lá Gol de ré Ai eu errei Isso que dá Ficar querendo fazer graça Epa Acho que você tomou um gol Ai Ficar querendo fazer graça Pede gol fácil Olha isso Perdi um gol Fácil O cara saiu O cara quitou O cara quitou Que lixo O cara quitou Que bostão Haha Mas foi legal essa partida Muito louco Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Cliquei no gostei Se gostaram Passem na descrição Que vai estar o link do meu canal Se inscrevam lá E se inscrevam aqui E deixe seu like maroto Adicione seus favoritos E deixe seus comentários Deixe Escreva alguma coisa Nos comentários Sei lá Se tá achando legal E Fui